Bárcio, eu tenho uma pergunta para te fazer para a gente começar aqui. Eu lembro que no último podcast que a gente gravou, a gente fez uma pergunta que foi muito interessante. Aliás, eu acho que o Brasil inteiro viu a sua resposta para isso. Que a gente ia perguntar assim, quanto de dividendos você fez em 2021? É, isso é verdade. Aí você me deu uma resposta muito bacana sobre isso. Queria te perguntar agora, nesse update, quanto de dividendos você recebeu em 2023? Um pouco mais do que em 2021. Adoro isso. Quanto é que foi a conta que você fez? Posso falar? Pode. 1,126 por dia. Palmas para o Bárcio. 1,126 por dia. Foi uma evolução de 100 mil reais por dia. Meus parabéns, viu? 100 mil reais por dia na brincadeira. É uma posição... 1,126. Você está desmerecendo o 26 de novo. Então foi 110 a mais do que... Cara, conseguimos a resposta, então. 1,126. Todo ano a gente precisa... O Bárcio, todo ano a gente precisa só avisar isso, tá? Eu estava bom, gente. Eu estava bom. Pô, eu estava bom. Eu estava bom. Pô, eu estava bom. Ano passado, a gente veio, era 1,15 milhão por dia. 15. Agora a gente está em 1,126. Bom, né? Isso eu estou falando só de dividendos. Eu não estou nem falando da carteira dele, da rentabilidade de todo o dinheiro dele. É só de dividendo. É separado isso. É 24, né? Eu acho que menos. Ah, calma. Eu acho que menos também, né? Eu acho que menos. Não, mas... Se você quer saber... É por causa da economia. Não é. Não precisa ser um sábio. Está entendendo? A economia está caminhando para trás. Então, os negócios estão diminuindo. Os meios econômicos estão naufragando. Está entendendo? Você veja que os resultados são menores. Então, o dividendo, ele é o quê? Ele é produto de um resultado financeiro. Isso aqui é verdade. Então, não é difícil. Não é difícil você prognosticar. Sim. As grandes protagonistas de pagamento de dividendos em 2021, 2022 foram as exportadoras, né? Então, basicamente commodities que agora estão num ciclo inverso, né? Então, espera-se que esse fluxo caia um pouco. Aqui nesse canal, eu acredito muito na leitura como vetor para a transformação de vida. Por isso, sempre vou indicar os melhores livros que eu tenho certeza de que serão divisor de águas em sua jornada. Na descrição e no primeiro comentário você vai encontrar um link para a compra, e você já sabe. Você não paga um centavo a mais pela compra, mas ajuda imensamente o canal. Espero de coração que você tenha gostado deste vídeo e que ele tenha sido útil para você. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou comentário sobre o assunto, deixe aqui embaixo que eu vou adorar saber a sua opinião. Ou quem sabe ela se torna um próximo vídeo por aqui. E se você quer aprender mais sobre investimentos em renda variável, confira os outros vídeos que eu já fiz sobre esse tema. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!